Nesse vídeo eu trago para vocês um guia completo de como encontrar todos os sete chefes secretos e opcionais de Shadow of the Earth Tree. E não se engane achando que são aqueles chefes comuns de Dungeons. Não, todos esses chefes aqui são chefes únicos, que até mesmo dropam lembranças. Então, para quem está querendo aproveitar todo o conteúdo da DLC, acho que vai ser um vídeo bem útil, até porque alguns desses chefes ficam bem escondidos, vamos lá. Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games, tudo bem com vocês pessoal. E estamos aqui para mais um vídeo, dessa vez como encontrar todos os chefes da DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. Bom, o primeiro chefe que eu vou mostrar para vocês é o Cavaleiro Pútrido. Depois de enfrentar a chefe Relana, aqui no castelo Ensis, você vai ter acesso a uma nova área do mapa, Umbralts, e também esse ponto de graça chamado Cruz da Estrada Principal. E você provavelmente deve ter notado que lá na frente tem um castelo gigantesco. Então, o que acontece é que antes de ir atrás do Cavaleiro Pútrido, você precisa ir até a frente desse castelo, já que existe uma barreira tampando a área do boss. E por algum motivo, ao chegar na frente do castelo, vai aparecer na tela a mensagem de que um selo foi rompido, abrindo a passagem até o boss. Essa é a sua deixa. Com isso feito, você precisa ir até a área azul do mapa, Costa Cerúlea, que fica lá na parte de baixo do mapa. E se você ainda não conseguiu chegar lá, fica tranquilo que eu vou mostrar como. Primeiramente, você deve então ir até a graça chamada Frente do Castelo, que fica na entrada do castelo Ensis, e seguir para a direita. Você vai dar de cara então com dois caminhos, mas é só seguir pela direita novamente, a parte mais baixa. Seguindo a estrada, agora você tem que ir pela esquerda e continuar descendo até chegar em uma área de pântano com veneno. Aqui você vira novamente à esquerda e você continuar descendo até chegar nesse laguinho com caranguejo. Depois vira mais uma vez à esquerda, do lado de uma flor. E aí é só seguir esse caminho pela caverna. Ao sair da caverna, é só você continuar indo à esquerda, na mesma direção em que a água do rio tá indo. Só toma cuidado porque aqui você vai precisar fazer um pouco de parkour. Depois de descer tudo, você vai chegar nessa área, onde vai ter mais um um daqueles inimigos gigantes de fogo. Mas é só ignorar ele e seguir por aqui. Onde você finalmente vai chegar na Costa Cerule. A partir daqui não tem porque eu mostrar a rota certinha. O que você precisa saber é que é só seguir essa rota aqui, que eu tô mostrando pelo mapa, até a pontinha, perto do mar. Aqui você vai encontrar uma grande cratera no chão. Aí é só ir seguindo o caminho, conforme eu tô mostrando, tomando cuidado novamente para não cair, já que a morte não acerta. A partir daqui você vai chegar então na fissura dos caixões de pedra, onde as coisas vão ficar um pouco mais complicadas porque vão ter alguns inimigos um pouco chatos. Mas é só ir com calma. Chegando nos caixões vai ficar pior ainda, já que além dessas aves de pedra, também vão ter alguns inimigos que vão atirar um laser bem chato. Eu recomendo que ou você fique desviando ou o equipe um escudo para defender mais facilmente. Depois de passar dessa parte é bem mais tranquilo, é só ir seguindo o caminho naturalmente. Depois de passar por esse ponto de graça, você vai então chegar aqui nesse pico, onde acredite ou não, mas você precisa simplesmente se jogar, vai na fé. Caindo lá embaixo, você vai enfim dar de cara com o chefe. Boa sorte! Agora temos que ir até aquele castelo em umbra altos que eu citei, porém não pela entrada da frente, mas sim pelo lado. Só que para fazer isso, você vai precisar fazer uma grande volta no mapa. Primeiramente, você vai precisar ter acesso a essa área aqui do mapa. E caso você não saiba como fazer isso, é só ir para a direita da graça que eu citei antes, a cruz da estrada principal. Aqui vai ter uma outra cruz de Míquela e também as ruínas de Morth. E é aqui que está o segredo galera. Indo até o centro da ruína, você vai encontrar uma outra cratera. Nela é só você chegar nessa pontinha aqui e pular aqui embaixo, especificamente nesse lugar, senão não vai dar certo. A partir daqui é só continuar descendo a cratera que você vai encontrar um caminho que vai te levar até uma escada. Escada essa que vai dar em um poço que fica lá naquela área. Pronto! Agora é só seguir a estrada por todo esse caminho que eu estou mostrando aqui no mapa, passando por vários lugares, incluindo até mesmo mais um daqueles inimigos gigantes de fogo. Até chegar na graça chamada entrada do distrito da igreja. Aqui você vai notar que tudo está lagado. Então o que você precisa fazer é remover essa água. Porém, isso é um pouco complicado. Por isso, prestem bastante atenção nessa rota que eu vou fazer aqui. É necessário bastante cuidado para não cair. No meu caso aqui, eu já abaixei a água, mas nem importa. A rota é a mesma. Você tem que ir pulando de estrutura em estrutura e evitar a todo custo esses inimigos vermelhos aqui, porque eles são bem fortes e com certeza podem acabar te atrapalhando. Descendo aqui, você continua por esse caminho e então vira para a esquerda. Aqui vão ter alguns morcegos, então se não quiser se estressar, recomendo que mate eles. Com isso, é só subir a escada e pronto, girar a alavanca. Feito isso, é só descer por aqui, onde você vai dar de cara com um ponto de graça chamado Capela Submersa. A partir daqui, é só acompanhar meus passos que não vai ter segredo. Só cuidado com alguns inimigos poderosos que devem acabar aparecendo no seu caminho. Após entrar nessa espécie de igreja, é só seguir reto e virar a direita na última curva, pronto. É só andar em linha reta e ir descendo que você vai chegar no chefe. O próximo chefe até que fica bem perto desse último. Novamente, a partir da graça Capela Submersa, é só você ir seguindo essa mesma rota até aquela igreja. Porém ao invés de virar na última curva direita, você vira na penúltima, em outro elevador. E novamente, cuidado com esses inimigos vermelhos, porque eles são chatos. Desse ponto em diante, você tem que prestar mais atenção do que nunca na rota, porque essa área é cheia de caminhos alternativos. Aqui é só seguir através dessa passagem na parede, atrás das estantes de livro, que vai dar em uma área externa do castelo. Agora, além do caminho ficar mais estreito, vão ter alguns morcegos. Então eu recomendo que vocês matem eles com calma antes de avançar. E lembrem-se de sempre ir salvando as graças que encontrar no caminho. No meu caso, já tenho todas, então estou indo direto. Chegando nessa parte, é só pular aqui e pronto. Não vai ter mais nenhum grande perigo daqui pra frente. É só ir seguindo em linha reta e descer os elevadores. Finalmente, você vai então dar de cara com um ponto de graça e a entrada para a luta contra o boss. Boa sorte novamente. Agora para esse chefe, a jornada vai ser um pouco maior, já que ele fica em uma área teoricamente secreta da DLC. Para começar, vocês devem ir até esse ponto de graça do castelo chamado Praça do Portão Principal. Onde enfrentamos um hipopótamo. A partir daqui é só ir seguindo o caminho pela esquerda da graça. No caminho vão ter alguns inimigos um pouco fortes. Mas se você passar correndo, eles não vão te notar. E quando chegar aqui, você tem que ir em direção à esquerda e descer por essa escada. Com isso vai ter um caminho através dessa cachoeira que vai dar em outra escada. Novamente, é só ir seguindo até que você vai chegar nessa parede aqui. Onde acredite ou não, mas tem uma passagem secreta. Basta apenas dar uma batida na parede que ela vai se desfazer. Continuando, você logo vai dar de cara com o caixão. Que a partir do momento que você entrar, vai te levar para a parte de baixo do castelo. Com isso, você vai encontrar um ponto de graça. E é só ir seguindo o caminho adiante. Porém, toma cuidado aqui. Já que um daqueles inimigos gigantes de fogo vai se levantar do chão. Recomendo que você só ignore ele. Sem muito mistério, é só ir seguindo o caminho do rio. Conforme eu estou mostrando aqui no mapa. Até chegar no ponto de graça chamado rio dos reclusos abaixo. É bem tranquilo. Agora o que a gente precisa fazer é descer. Então é só ir descendo com calma. Através dessas lápides aqui. Na parte do lado da montanha. Chegando no chão. É só seguir esse mesmo caminho que eu estou mostrando. E ir em direção a beirada dessa montanha. Onde você vai encontrar outras lápides para descer. Aqui embaixo vai ter então uma dungeon. As catacumbas da luz negra. Que vão te dar acesso a área do boss. Eu não vou mostrar passo a passo como passar pela dungeon. Porque senão vamos ficar uma eternidade aqui. Eu vou só mostrar a rota acelerada mesmo. Como. Você vai encontrar numa feria toda a linha. Mas vamos estar enquadrado. E scope. Eu vou te dar acesso a um rio. Vamos começar a ter acesso a umabruён. Eu vou te dar acesso a um rio. Eu vou te dar acesso a uma pera. Quando você finalmente chegar no final da dungeon, vai ter que enfrentar esse boss e derrotando ele, finalmente, você vai ter acesso a nova área, a Floresta Abissal. Agora é só seguir essa rota, conforme eu estou mostrando aqui no mapa para vocês, até chegar no ponto de graça chamado Saguão da Mansão. Porém, eu preciso fazer um adendo muito importante para vocês sobre essa área, já que ela pode ser um pouco desafiadora. Primeiramente, você vai notar que em certo ponto, você vai ser derrubado do cavalo, e quando você tentar chamar ele de novo, vai aparecer uma mensagem na tela dizendo que o cavalo está assustado, para vocês terem noção de como a área é sinistra. Então, a partir daqui, você vai ter que seguir a pé. E se não quiser se perder, é só seguir essa rota que eu vou fazer. E olha, com exceção desse outro ponto de graça aqui embaixo, chamado Ruínas da Igreja, essa área não possui praticamente nada para explorar. Então, eu recomendo é que você vá direto para a mansão, seguindo esse mesmo caminho que eu estou mostrando. Quando você chegar nesse ponto, você provavelmente vai notar alguns sons estranhos, e o clima ficando um pouco mais tenebroso. Pois é, sinto informar para vocês, mas essa área aqui possui uns inimigos que simplesmente são imortais e te dão hit kill. Ou seja, galera, você precisa passar no stealth por eles. É só ir passando por dentro dos matos e também por trás deles. Não é tão difícil quanto parece ser. Não é tão difícil quanto parece ser. E aí Depois de muito sofrimento, você vai então chegar na mansão de Midra, que é o local do boss. Porém, aqui você ainda vai precisar dar uma leve explorada. É só ir me acompanhando. Mas eu recomendo que vocês tomem muito cuidado, já que aqui existem alguns desses cavaleiros que são bem agressivos e dão bastante dano. Depois de passar por esse segundo, você vira à direita, bem aqui no cantinho da sala, onde você vai ter que seguir mais um pouco até encontrar uma alavanca. Usando essa alavanca, uma escada aqui do lado vai abaixar. É só seguir o caminho que você veio que vai encontrar. Subindo a escada, vai ter que continuar andando até chegar em uma outra escada. Com isso, você vai chegar na parte de cima de onde você tinha passado anteriormente. É só ir reto, sem muito segredo. Passando por esse ponto de graça, agora vocês vão precisar descer para ir até uma outra alavanca, que vai abrir uma passagem secreta. Depois de usar a alavanca, é só seguir esse caminho aqui. Chegando nesse ponto de graça, pronto. É só seguir que você vai encontrar o boss. Para encontrar esse quinto chefe, vocês vão precisar fazer uma quest da DLC. Então, essa parte aqui vai ser um pouquinho mais burocrática. O primeiro passo é vir até esse local aqui, a Catedral de Manusmatcher. E para isso, você precisa ter chegado nesse ponto de graça chamado Vilarejo Boni, que eu já mostrei anteriormente no vídeo. Para chegar aqui, é só ir descendo por aquela cratera, que fica nas ruínas Murth, até chegar em um poço. Feito isso, é só seguir esse caminho conforme eu estou mostrando aqui no mapa. É simples. É só ir seguindo a estrada, que logo, logo, você vai chegar na Catedral. Porém, antes de ir até lá, você precisa fazer um pequeno desvio. Mais ou menos nesse ponto aqui no mapa, que fica à esquerda de uma ponte. Você vai encontrar um item muito importante para essa quest. O gesto Oh Mãe. Sem esse gesto, você não vai conseguir terminar. Então, é importante que você pegue. Chegando aqui na Catedral, é só falar com o Ymir, que ele vai te dar dois itens. Colar de pingente com furos e mapa das ruínas. Agora, o que precisamos fazer, é ir até essas ruínas e usar esse colar. O primeiro passo, é voltar até aquela área azul do mapa, a Costa Cerúlia. Mais especificamente, até esse ponto de graça aqui, chamado Cruz da Costa Cerúlia. A partir desse ponto, você tem que seguir a rota que eu estou fazendo aqui, até chegar em uma praia. Quando chegar na praia, é só continuar seguindo pela costa, até chegar em uma subida. Aqui é só ir pela direita e seguir pelo caminho até as ruínas de Dedos de Ria. É um lugar literalmente recheio de dedos. Não tem erro. Quando você chegar aqui na parte de baixo, toma cuidado, porque vão ter alguns inimigos que atiram de longe e vão tentar te derrubar do cavalo. É só ignorar e ir desviando. O local exato que você precisa ir, é bem aqui, no centro das ruínas, nesse ponto. Chegando aqui, é só interagir com o sino e você vai poder dar continuidade na quest. Com isso, temos que voltar até a catedral e falar novamente com o Ymir, onde ele vai te dar mais um mapa, só que de uma outra ruína. Ruína é essa que fica nessa área aqui do mapa, que é mais uma das áreas secretas da DLC. Para ir até ela, você precisa vir até esse ponto de graça aqui, do castelo chamado Fortaleza das Sombras, Portão dos Fundos. É o mesmo ponto de graça que antecede a luta contra o Comandante Gaius, que eu mostrei anteriormente. Então, se não souber chegar aqui, é só voltar o vídeo. Agora, quando você chegar aqui, é só virar à direita e você vai encontrar uma estátua de Marika. E é aqui que a mágica acontece, já que você precisa usar aquele gesto à mãe, para assim abrir uma passagem secreta. A partir daqui, não tem mistério. Você então vai liberar acesso à área Terra Funda. Aqui é só seguir essa rota, conforme eu estou mostrando no mapa, que você vai dar direto nas ruínas de Dedos de Déo. Aqui é o mesmo esquema da outra vez, só ir até o centro da área e interagir com o sino. Com isso feito, temos que voltar novamente até o Ymir, onde ele vai te dar um terceiro e último mapa. Porém, se você olhar atentamente para esse mapa, vai notar que ele mostra exatamente a Catedral. Então, o que isso significa? Bom, para descobrir, você precisa voltar até um ponto de graça e passar o tempo até a noite. Depois disso, quando você voltar para falar aqui com ele, vai notar que ele não está mais aqui. Porém, se você se aproximar do trono dele, vai aparecer a opção para interagir. Fazendo isso, vai liberar então uma passagem secreta abaixo do trono. Descendo por ela, você vai encontrar então a terceira ruína. Só que atenção, porque nesse momento, você vai ser invadido por um NPC. Matando ele, é só continuar seguindo o caminho até chegar nesse outro sino. Tocando ele, pronto, você vai ser teletransportado até a área da boss fight. O próximo chefe é um leão dançante, mas não, esse aqui não é aquele primeiro que enfrentamos no castelo. Esse aqui, na verdade, fica lá naquela área verde do mapa, as ruínas de Raul. E por mais que ele não drope uma lembrança, eu acho interessante citar ele, porque querendo ou não, ele é praticamente um dos chefes principais. Para chegar lá, primeiramente, você deve ir até esse ponto de graça do castelo, chamado Armazém, primeiro andar. Porém, ao invés de seguir para frente, que é o caminho para enfrentar o Mesmer, é só ir pela esquerda. Essa rota é bem tranquila, então eu vou deixar bem acelerado aí para vocês. É bem de boa. Só toma cuidado, porque vão ter alguns daqueles inimigos de jarro, e também da carne que fica dentro dos jarros. Depois de passar pelo ponto de graça, é só continuar seguindo reto por essa ponte, até chegar em uma escadaria, que vai dar direto em um elevador. A partir daqui, finalmente chegamos nas ruínas de Raul. Com isso, é só seguir a rota conforme eu estou mostrando aí no vídeo. Mas lembrando, usa o cavalo. Nem se arrisca ficar sem, porque além de ter muitos inimigos, isso é praticamente um labirinto. Ao chegar nessa graça chamada Antigas Ruínas de Raul, Leste, que por sinal também possui uma cruz de Míquela, você deve então seguir por aqui, na direção de mais um daqueles inimigos gigantes de fogo. Só toma cuidado com os ataques dele, porque eles machucam. Quando chegar aqui nele, é só continuar indo reto, e passar pelo meio dessas árvores, que você vai chegar em um outro ponto de graça, chamado de Antigas Ruínas de Raul, Oeste. A partir daqui, a rota vai ficar um pouco mais complexa. E novamente, recomendo que você use o cavalo, porque além de ir mais rápido, você vai conseguir desviar tranquilamente desses inimigos, que ficam arremessando essa magia. Depois de subir esse elevador, você tem que virar para a esquerda, e seguir por esse caminho aqui. Só toma cuidado para não cair. Depois de subir, vai ter um gigante de pedra ali na frente, que vai ficar atirando com arco e flecha. Então, você pode tentar ficar desviando, ou matar ele. Você que sabe. Agora descendo aqui, você já vai dar de cara com uma estátua de Marika, para caso morrer. Aí pronto. É só descer mais uma vez, que você vai dar de cara com esse outro leão. Por fim, temos que falar sobre o boss, que ao lado do chefe final, provavelmente é o mais difícil da DLC. E se você prestou atenção no horizonte, logo quando iniciou a DLC, provavelmente deve ter visto uma montanha gigantesca longe. Pois é, esse boss fica lá no topo dela. É uma jornada, hein? Primeiramente, você precisa vir até esse ponto de graça aqui, chamado de Frente do Castelo. A partir desse ponto, é só você ir seguindo a estrada, para esse lado, em direção ao topo da montanha. Quando chegar nesse ponto, vira para a direita, onde você vai encontrar um NPC, um tanto quanto estranho, e sem as pernas. Recomendo que você interaja com ele, e depois siga por esse caminho, ignorando todos os inimigos. Dessa forma, você vai chegar nessa dungeon aqui. E é por ela que você precisa passar, para chegar até a área do boss. Como sempre, a dungeon não tem muito segredo. Basta ir seguindo o caminho, enquanto desvia de todos os inimigos. Ao chegar nesse ponto, você novamente vai ter que se jogar em um abismo. Confia! Caindo lá embaixo, você vai então dar de cara com o boss da dungeon, que é até bem tranquilo. Matando ele, vai ter então, um outro caminho para você seguir, através de uma porta. Seguindo por ela, você vai passar por um ponto de graça, e então chegar no sopé do pico irregular. Aqui as coisas vão ficar um pouco mais perigosas, porque essa área está cheia de dragões. Logo aqui na frente, inclusive, você já vai dar de cara com um deles. Mas por enquanto, é só ignorar e seguir o caminho pela esquerda. Passando por esse turbilhão de ar, o clima vai ficar ainda mais feio. Eu recomendo que você dê uma parada no ponto de graça adiante, por precaução. Aqui você vai dar de cara com dois dragões brigando. Isso mesmo. Uma rinha de dragões. E bom, se você quiser, você pode simplesmente ignorar e passar reto por eles. Mas se você matar os dois, aquele mesmo NPC sem perna de antes, vai aparecer de novo, e vai falar para você invocar ele durante a luta contra o Bale. Então se você quiser, isso pode ser uma ajuda a mais. Fica a seu critério. Independente do que você tenha feito, é só seguir por aqui, até um outro turbilhão de ar. Chegando aqui, toma cuidado com o caminho, porque vão descer duas bolas gigantes pelo alto. Passando por isso, você vai então dar de cara com um outro dragão. Mas não, esse aqui ainda não é o Bale. Bom, boa sorte, porque esse dragão aqui é bem apelão. Depois de matar ele, é só continuar seguindo por aqui, em direção ao topo. Vão ter alguns dragões mortos, e uns raios caindo pelo caminho. Mas não precisa se preocupar, é só ir com calma. Depois de toda essa jornada, pronto, você finalmente chegou na área do chefe. E se aquele outro dragão já era difícil, imaginem só o quanto esse daqui é. Se prepara para passar raios. Claro que agora eu quero saber de você, através dos comentários, qual é o seu chefe preferido da DLC de Elden Ring, Shadow of the Earth Tree. Quero agradecer a galera da casa pelo like no início do vídeo. Obrigado pela confiança e audiência de sempre. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo ao meu canal de games. Obrigado pelo seu like, pela sua inscrição. Agora é o seguinte, não esquece de ativar o seu sininho das notificações para os próximos vídeos. É isso, um beijo, um abraço, fui pessoal, tchau, tchau, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho